Salve, rapazes! Muito bem-vindos a mais um draft, mais um vídeo maravilhoso. E olha só, manos, temos duas novidades, tá? Começando aqui com esses capitães que não me agradaram tanto de início, mas temos aqui um TOTS. Será que eu vou de TOTS? Vamos de TOTS. Ele vai lá para a lateral esquerda, a gente deixa ele lá isolado e a gente vai montando o time aqui em cima. A parada é o seguinte. Vai ter um novo evento dentro do FIFA, tá? Tá? Chamado FUTs, que vem umas cartinhas bem apelonas. Se tudo der certo, amanhã temos evento, então sábado temos esse draft especial com as novas cartas. Então fiquem aí atentos, porque tem tudo para ser aí, mano, uma parada insana. É claro que depende da EA, porque assim, às vezes ela lança evento e não solta as cartinhas dentro do draft. Então a gente tem que ver se as cartinhas vêm para o draft e também se a EA vai mesclar o draft, né? Tipo, botar as cartinhas e botar aqui mesmo para a gente tirar, tá? E não ficar uma parada tão difícil assim. Olha o Ney aqui, né? Tamo junto, Ney. Tô falando aqui, tô empolgado, mas você é muito bem-vindo. A outra parada, eu acho que vocês vão curtir. Teremos um novo tipo de conteúdo aqui no canal dentro do Ultimate Team, tá? Se tudo der certo, eu acho que em duas semanas a gente vai ter. Vocês vão curtir, manos. Ó, eu acho que vai ficar lindo. Então já fiquem ligados para a galera que curte draft, vai gostar. Porque, manos, é FIFA e também vai envolver as cartinhas, tá? Vai envolver cartinhas e FIFA e a gente vai ter até mais possibilidade de montar times diferentes do que a gente faz aqui no draft. Então fiquem ligados que tem tudo para ser aí um vídeo bem épico. E se der certo, se vocês curtirem, vai ser um tipo de conteúdo que eu pretendo aí fixar no canal e trazer também com frequência no próximo FIFA, o FIFA 23. Agora, falando aqui do draft, né? Vamos de Debruninho, porque esse Carlos Gil aqui não tá com nada, né? Tá, eu vou dar uma chance para o Carlos Gil, vai. Mas, por enquanto, não tô gostando desse time tirando o Ney, hein? Tirando o Neyzinho? Ah, Tio Amene sempre vem totes. Por que eu pegaria a cartinha especial dele da semana, né? Fazer o seguinte, vou pegar o maior over tirando o Tio Amene e vamos deixar esse cara aí para ir para o banco. De novo o Tio Amene, tá de sacanagem. Mas, temos um mutante que nunca tiramos, o Felipe, que é brasileiro inclusive, né? Ele é zagueiro, mas essa cartinha dele veio como volante. Olha os atributos deles defensivos como são fortes, né, mano? Defesa é 95, físico 94. E ainda temos 4 estilos de perna ruim, dedicação ali alta na defesa. Uma cartinha bem interessante. A gente já vai se encaixar com o Ney. Se aparecer um Oscar aqui, ó, eu encaixo que é uma beleza. O Oscar Totes, é claro. Vamos para a zaga. Já começamos então com um mutante que normalmente não aparece, que é o Felipe. Pelo menos para mim até o momento. Ainda quero tirar aquele Ribery 98, tá? É bom deixar claro, né? Tem o Ribery 98 que eu não joguei ainda, mano. Também tem o Sérgio Ramos, o Tante, que eu já vi gente falando que conseguiu, mas eu não consegui até o momento. Vou botar aqui o Walker. Vamos de Walker aqui. Ó, se eu tivesse pego aquele De Bruyne ia encaixar melhor ali, né? Eu fiquei na esperança. Opa, finalmente um goleiro bom, mano. Poderia vir o Rudiger já do Real Madrid. Enfim, 90 de classificação, tá ok, né? Mas às vezes a gente consegue 91 ou 92. Vamos para a reserva. Aproveitando esse momento agora, já deixa o like, hein? Para dar sorte. Também passa no Luskas Games, meu canal secundário. E também no Futmeme, canal de futebol. Vocês vão curtir, mano. Deixa eu ver aqui. Vamos de Brazuca, será, rapazes? Dá para tentar um Brazuca aqui, hein, mano? Temos o Robertson também, que seria interessante também. É verdade. Eu vou pegar o Brasileiro e vamos inverter o lado aqui, ó. Vamos fazer o seguinte. Venho o Ney para cá. Venho o Felipe para cá. É, piorou, né? Piorou a situação. Então deixa lá, porque por enquanto o Ozil está linkando com o cara. Deixa assim por enquanto. Depois a gente mexe. Opa, Marquinhos e temos um Gomes, que é um Gomes, né? Temos um Heroes Mutante. O zagueirão Gomes, que daria um link legal com o Rudger. Mas só, praticamente. E com o volante ali da Alemanha também. Eu posso pegar o Marquinhos. Seria interessante, pelo menos, com o lateral brasileiro. E com o Felipe. Dá para tentar o Marquinhos. Mas olha esse zagueiro 95. Vamos lá, vamos encher de mutantes aqui. Deixa o cara aqui. Agora vamos botar o Rudger aqui, ó. Até que deu bom, né? O problema é o goleiro. O goleiro não está linkando com ninguém. Ok, aqui a gente vai pegar o maior overall. O Lo Celsozinho. E seguimos na nossa batalha, na nossa jornada atrás de bons jogadores. Martinelli, mano. Seria bem legal esse Martinelli aqui no lugar do Ozil. Só que o Ozil é meio campo ofensivo. E a tática é meio campo ofensivo. Também tem o Rafinha. Vou pegar aqui o Martinelli. Deixa ele aqui descansando. Deixa eu só encaixar para ver se a gente perde. Opa, 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 opa. Nada que presta. Vem para cá esse jogador aqui do Campeonato Alemão. Está na hora de vir uns caras bravos do meio campo. A gente está com azar no meio campo, hein. Já estou sentindo que a Meiuca aqui não vai ficar legal nesse time. Opa, mais um Tots que ninguém liga. Que tristeza, mano. O cara joga onde? Na Polônia, velho. Ah, meu pai. Saúl, Campeonato Inglês. Pode ajudar? Olha, pelo menos a gente ganha o trozamento aqui. Deixa ele lá, por enquanto. Esse é o problema, ó. Veio um Messizinho, mas não vou pegar o Messi não, mano. Vou pegar o Bruno Fernandes. Deixa eu encaixar o Bruno Fernandes aqui melhor ainda mais. E esse lado aqui. Então... Não, peraí. Deixa assim, ó. Deixa assim. Seguimos, seguimos. Ah, não, mano. Não foi legal esse banco aqui não, mano. Opa, Rafael Leão balançou aqui, hein. E temos o Madson. Só que o Madson, o problema dele é que é ponta, né. Os dois são pontas. Então a gente vai de Rafael Leão. Mas também um Heroes que... Um Heroes não. Um Mutante que geralmente eu não tiro, né. Ah, cara. O banco foi muito zoado, mano. A gente terminou com uma Mayuka bem triste. Daria pelo menos pra encaixar no gol aqui, ó. Um pouquinho de entrosamento. Com o De Rea ou o Mendy. Vou botar o De Rea. Ah, e tinha também ali o Viajei, o Mutante. O Heroes. O Heroes da Premier League, que daria link com os dois aqui. Eu viajei. Cara, mas vamos montar outro time. Vai ver até umas caixinhas legais, tipo o Felipe e o Zagueirão aqui. Mas, cara, não curti esse meio campo. Esse ataque tirando o Ney aqui também não gostei. A gente não tem reservas. Enfim. Vamos lá pro segundo time. Outra tática. Vamos ver se a gente tem sorte. Começamos aqui com o Thiago. 93. Pelo menos o overall altíssimo, né, mano. Temos dois volantes nessa tática aqui. Temos o atacante. Um meio campo ofensivo e dois pontas, basicamente. E agora a gente vai... Será que eu aposto o menino Oscar? Ou é muita ousadia? De Bruyne seria melhor pra entrosamento. Vamos de De Bruyne, vai. Outra hora eu não peguei ele e deu ruim. Confiei que o De Bruyne vai mudar tudo. Ih, o homem apareceu. Benedetto. Cara, mais isolador de pênalti que eu já vi na face da terra. Vem pra cá, Lewandowski. O Lukaku ali seria ideal, mas eu preferi o Lewandowski por conta da classificação. E depois a gente muda aí se aparecer um atacante na reserva. Aqui já deu ruim, né? Homem de visca. Eu fiquei de cara com o Benedetto, mano. Apareceu. Ele deu as caras, Benedetto. Opa. Crash for... Até que é boa essa cartinha. Mas, mano... Essa cartinha aqui do Goodwin... Ela é good. Ok? Ela é muito boa. Só que o problema dela é que ela é da Austrália, mano. O cara não vai linkar com ninguém. Dá uma pena, velho. Ele tá sozinho, isolado no mundo dele. Deixa ele. Mas é uma cartinha boa. Meu pai amado. Vou pegar o Robertson, vai. Os dois são bons. O Tio Ameno eu sei que é um monstro. O Robertson também gostei dele, mas por entrosamento eu vou de Robertson. Só falta vir um Van Dijk Tots. Rapaz do céu, mas vou Rubem Dias, hein? Ainda tem aqui o Bremer e também o Skriniar, mas vamos de Rubem Dias. Aquele lado de lá a gente já consegue encaixar. Mais um zagueirinho. Um papai é hoje. Temos o Kalulu, mano. Deixa eu inverter aqui. O Kalulu. Olha que mutante absurdo, velho. Ele tá perdendo ali pontinhos nas suas habilidades por conta do entrosamento pessoal. Eu sempre falo isso pra vocês, né? Mas olha como perde. Como é importante deixar pelo menos o jogador com 5, tá? No entrosamento dele individual. Mas é... Eu não sei que posição esse cara joga na real, mano. Essa cartinha dele ficou boa. Lateral e direito. Eu vou pegar aqui o Beleirinho pra dar uma linkada aqui com o nosso amigo Thiago. E é isso. Agora na esquerda. Opa. Opa. Pensando em entrosamento, seria interessante o cancelo. Temos o Nuno Mendes que entrosaria pelo menos com o nosso Rubem Dias. Então vamos pegar o Nuno Mendes. Tá? Porque é uma cartinha assim também acima da média. E agora? Será que eu vou ter o azar de sempre no gol? Até que não. Até que não. O problema é que... Ó, talvez o Chersney pelo menos linka com o jogador ali do Milan, né? Ou o Randonovic. Randonovic ou o Chersney? Qual você escolheria? É difícil aqui, hein? Eu vou pegar o Chersney, velho. Tá aí. 91. Melhor que o outro. O entrosamento tá ruim, né? Mas dá pra melhorar um pouquinho. Começando aqui com o Hernandes. Interessante também. Vamos deixar o Hernandes aqui descansando. Se a gente precisar... Olha, dá pra fazer até uma loucura aqui, hein, rapaziada. Agora que eu vi. Doideira. Dá pra soltar essa aqui, ó. Mas vamos deixar o Rubem Dias. Tá vindo os caras bão, mano. Tá vindo os caras bão. Traoré? Traoré seria melhor, né? Mas não vai me ajudar muito. De qualquer forma, ele é melhor que o Beleirinho. Vou perder o entrosamento. Esse é o problema. Mano, mano. Oxi. Esquece. Pianic. E vambora. Opa. Abdi Pelé. Campeonato francês. Ele é bom. Ele é pelão. O problema é encaixar ele aqui de alguma forma. Tem o Ramsic aqui também que seria interessante. Mas ele joga onde, mano? Olha lá. Na Turquia, né? Vou pegar o Abdi Pelé. Deixa o Abdizinho Pelé ali na dele. Papai me mandaram o Messi. E aí dá pra fazer um esquema com o Messi aqui, hein? E tem o Rafael Leão também que seria muito bom. Que também daria pra fazer um esquema com o Rafael Leão. Cara, vou pegar aqui o Messi. Vamos botar aqui no lugar do Visca. E agora a gente bota o Traoré. O Hernandes. Dá pra deixar o Hernandes, hein? Deixa o Hernandes, então. O Traoré eu pensei que ia me ajudar, mas não me ajudou, não. Aqui esquece. Vou pegar o Tierney. Aqui esquece de novo. Vem pro Vela. Cara, estamos chegando na reta final, hein? Tem que dar uma melhoradinha. Tem que melhorar isso aqui. Vai. Boa, 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 boa. Temos o Alan. O Alan, velho. Deixa eu pensar aqui, mano. Seria interessante até... Ou até o Alex Teles. Ou até o Walker. Mas o Walker só seria com o Thiago ali por conta de Premier League. Poderia vir um ponta da Premier League também, né? Isso que eu pensei agora. Vou fazer o seguinte. Vou pegar o Alex Teles. Vamos botar aqui, tá? E vamos lá. Reta final. Hum, Garrinchinha vai me ajudar mais que o Messi. Em trozamento. Essa é a mais pura verdade. A gente vai ter o Messi no banco. Nossa, o Garrinchinha veio pra salvar. E agora dá até pra usar o Bellerin pra melhorar ainda mais o esquema, né? Não. Pior que não. O Hernandes é o que me dá mais em trozamento. Um atacante no lugar do Lewandowski, por favor. Ai, mano. Não é possível. Ok. 76 o Lala. E agora no gol, então. Pra fechar. Benítez. Olhando em trozamento individual de todo mundo, não tem ninguém abaixo dos 6. O Thiago é o que tem menos aqui, ó. O Thiago tá com 6, tá vendo? Eu posso fazer isso também, né? Deixar o Robertson ali, ó. Com 9. E o Thiagão fica com 9. Quer dizer, o Robertson vai pra 7. E o Thiago fica com 9. Eu acho que eu vou fazer isso, mano. Porque aí a gente não tem ninguém com 6. Ah, mas aí o Hernandes cai, ó. O Hernandes fica com 6. Então, não. Vamos fazer como tava. O Hernandes já tava com 6. Eu tô maluco. Então, é isso. Pensei em fazer o seguinte nesse draft. A gente começa assim. E aí eu vou transformar esse Messi, Tots, em Messi mutante. Como assim, Lucas? Vocês estão ligados que o Messi mutante 99 é atacante, não ponta. Então, eu vou fazer simplesmente isso no início da partida. Messi vai entrar no lugar do Lewandowski, tá? E aí o Messi vai virar mutante porque ele vai ser o atacante do time. Vamos ver se ele vai render. Vamos pro treinador. Dá pra melhorar um pouquinho de trozamento ainda. Se o treinador ajudar a gente. Ó, foi pra 90 com esse treinador. Também 90. Temos até o treinador do Corinthians aqui, mano. Deixa eu ver aqui, ó. O Vitor Pereira. Daria ali... É, vai ser o Vitor Pereira mesmo, vai. Vamos de Vitor Pereira. Tá aí o resumo do draft. Ficou um time já bem melhor que o primeiro. Temos mutantes interessantes. E temos o Messi. Tots, que vai virar mutante. E vamos testar esse time no campo. Eita, o cara pegou o Messi em 99, maluco. Que timão. Ah, rapaz. Agora eu vi que vai ser um negócio embaçado, mano. Vamos ver. Se o cara for bom com esse time aí, ele pode fazer um estrago danado. Já vi que ele vem aqui na marcação ali daquelas de pressão. A gente dá uma rodada assim. Espera passar aqui o Guernandes. Guernandes dominou mal, mas recuperou. Boa bola. O cara vem na pressão mesmo, mano. Boa. Faz o gol. Ai, que defesaça, mano. Pô, teve a chance. O Lewandowski teve a chance agora, hein, mano. Rashford. Tô quei mal pra caramba agora, né, mano. Agora também eu entreguei isso aqui. Pô, peguei. Vai, Alex. Vai, Alex Teles. Ai, ai, ai. Ai, ai, ai. Tomamos um gol bobo demais. Que beleza, né? Tudo bem? Já vamos chamar o nosso Messi. Vai lá, Messi. Finge que você é mutante, tá? Rapaziada, um problema ali que aconteceu. Foi que a gente perdeu um gol, né? Então, assim, quem não faz, leva. Mas de novo, já vem na pressão, tá vendo? Boa. O Lewandowski já deixou aqui pra trás. Ah, não pode perder esse gol, mano. Pelo amor de Deus. Segunda, hein. A gente vem aqui e perde o gol que dava pra fazer de boas. Aí, ó. O time tá jogando bem. Boa bola. Que mentira. Que mentira. Tá com o pé na flor, mano. Foi perfeito essa, hein? Dá uma pena que a câmera do FIFA ali na hora da falta é meio ruim, né? Porque a gente não consegue ver direito onde a bola foi. Mas depois a gente vê o replay. Então, tá tudo certo. O Garrincha tá jogando o fino do fino, mano. Já vai meter... Ah, mas o lançamento foi horrível, né? Ó. Ó o Garrincha. Ele tá leve, mano. Ele tá leve na partida. Opa, pegaram o Messi de novo ali, hein, Zé Juiz. Quero falar nada, não. Ó o Garrincha de novo enchendo o saco. Tem que cuidar aqui. Tem marcação. Não vai perder de cabeça. O time já gira rápido. O Messi já sai. O Garrincha tá dando uma canseira absurda. Lá vai o Garrincha. Gira. Rashford. Gol. 2x1. Vamos. Ó a marcaçãozinha. Mano, o Theo Hernandes é muito bom, né? É uma cara que tinha meio que apelou nesse FIFA, mano. Meio bugada. Ele é rápido. Ele joga bem fora de posição. Só foi elogiado. Ih, o cara tá nervoso. Ih... Vai passar errado. A sorte dele. O Messi. Vai, De Bruyne. Não deu. A gente tem que fazer mais um gol pra ficar um pouco mais tranquilo, mano. Porque assim, a gente tá melhor, mas é... FIFA é FIFA, né, mano? É perigoso do nada encaixar aí uma bola mais ou menos, fazer um gol. Ai, mano. Olha só. Ia passar lá no Rashford. A gente tinha uma boa chance de conseguir mais uma finalização. Negócio é o seguinte. Vamos botar agora Nuno Mendes e Abdi Pelé pra jogar. De Bruyne vai dar uma descansada. E vambora, vambora. Começou o segundo tempo sem dar moleza, porque pode dar ruim. O cara tentou meter um drible ali. Aí não, né, filhão? Aí, Rashford. Ai, não é o... Mano, era um passe fácil pra fazer. Fala aí. Olha o espaço que ele deu pro Messi. Ai, que sorte. Vai, Teaguinho. O time dele deu uma fechada na meiuca, mano. A gente tava com mais liberdade antes. Ih, rapaz. Mendes e Pelé agora deu uma viajada. Bora, fazer mais um agora, hein. Eu falei, transformei o Messi em mutante. Virou atacante e tá destruindo, hein. Mais um golaço. Abdi Pelé passando, mas não vai dar ali, não. Volve no Messi. Devolve lá. Isso. Boa. Messi. Ai, ai, ai. Devia ter chutado, né, filho? Devia ter chutado. Segurei a bola. Vendia já chega caçando. Boa, Messinho. Boa jogada. Ai, na hora do chute travado. Messi já deu um perdido ali. Ele tá demais. Eu falei, é o Messi mutante, mano. Caramba, o que? Esse Messi tá jogando esse jogo e não tá no papel, velho. Ó o Messi de novo. Ai, tira a cabeça da frente, filho. Vai, vai, vai. Já temos o Messi aqui de novo. Ai, mano. Garrincha se meteu. Só que foi automático. Não foi eu que escolhi o Garrincha pra ir na bola, né. O jogo automaticamente meteu o Garrincha no meio ali. Deu impedimento. Ó o Messi. O Messi ia fazendo mais um. O Messi tá fazendo esse jogo aqui é sacanagem, mano. Ó o Donnarumma entregando uma bola dessa, mano. O cara deve tá pistolaço. Ai, ninguém ali. Calma que tem marcação. Tá fechado, tá fechado. Tá fechado. Ele tenta girar. Do outro lado tá chegando também. Aí, ó. O Péu Hernandes é um monstro, mano. É um absurdo que ele joga. Boa bola. Driblou. Driblou. Ai, travado. Vai, Messi. Tá impedido, não. Não foi na bola. Final de partida 4x1, mano. Que virada, hein, velho. Que virada e convenhamos. Esse Messi funcionou muito bem de centroavante. Realmente transformamos o Messi em mutante. Jogou muito com golaços. Vamos até ver um golaço agora. Os dois. Os dois que ele marcou aí. Começando com isso aqui, ó. Essa falta perfeita que ele bateu. Se liga, mano. Onde foi a bola, ó. Cara, foi um golaço. Foi no ângulo demais, mano. Foi no ângulo demais. Ó, por essa câmera aqui, ó. Pra gente ver bem a curva da bola, ó. Se liga. Ela subiu e ela desceu exatamente no ângulo, cara. Não pegou na trave. O goleiro não conseguiu chegar. Cara, talvez uma das faltas mais perfeitas que eu já bati nesse FIFA. Tá maluco. Aproveitar aqui. Temos mais golaços, ó. Messi. Indo pra um lado, pro outro. Carregando. Aí você pensa. Vai chutar? Não, filho. Ele vai ajeitar pra perninha boa. Aí toma pra o lado. Olha o posicionamento bizarro do Donnarumma, mano. Ele tava num canto. Deixou o outro canto todo aberto. O chute foi no meio. Olha como ele pula estranho. Enfim. E tem esse também, que foi um baita golaço, na minha opinião. Porque ele veio seco na marcação, mano. Ó, o Abdi Pelé domina, toca. Ele vem seco, ó. Ele finge que vai bater o Messi. E aí o zagueirão passa. Ele age. Caramba, mano. Esse aí. Nossa Senhora. Que golaço. O drible seco aqui foi maravilhoso. Olha como ele puxa. Nossa Senhora. E assim a gente encerra esse draft maravilhoso. Transformando Messi, Totsy, Messi, Mutante. E dando muito certo. Espero que vocês tenham gostado. Tamo junto. E até o próximo vídeo.